A gente vai falar do assalto aí que acabou sofrendo aí o Matheus Ceará. Ele tava no hotel, ele acabou contando que... Ele abriu o jogo, contou tudo sobre o que aconteceu, né, Fabíola? Ele contou em detalhes. O que foi que o Matheus Ceará falou com relação a esse assalto que ele sofreu? Ele tá super traumatizado com isso. O Matheus Ceará da Praça Nossa, ele tá bem traumatizado com uma tentativa de assalto que ele sofreu dentro de um quarto do hotel lá no Rio de Janeiro. Por causa disso, a gente até contou aqui, hoje a gente vai dar os detalhes. Ele tá com pânico, cancelou dois shows de humor essa semana. Ele contou o seguinte, olha, que ele deu uma entrevista falando que eram 10 horas da manhã quando um cara abriu a porta do quarto dele pra repor o frigobar. Aí ele falou que não precisava lá no Rio de Janeiro isso. Aí o cara saiu. Aí o humorista contou que quando era 5 pra meio dia, mais ou menos, abriu o olho, né, e tinha um cara dentro do quarto mexendo nas roupas dele, nas coisas dele. Ele tava deitado na cama, disse que se assustou, tentou entender o que tava acontecendo. Aí ele falou que o cara colocou a mão atrás e veio na direção dele. Coração saindo pela boca. Aí depois o cara acabou saindo do quarto, porque ele acordou, né, o cara se assustou, falou, ele acordou, deixa eu sair fora. Ele tentou falar com a segurança do hotel, disseram que não tem controle de quem, de quem sabe. Como não? Muito estranho isso aí, né? Como não? O cara tá lá no quarto dele, no hotel, dormindo, de repente entra gente lá e começa a mexer nas coisas, muito bizarro, né? Eu quero saber o nome desse hotel pra eu não ir. Pra mim nunca. É mesmo, ele deveria divulgar. Não tem controle de entrar no Rio de Janeiro. Então, pior ainda. Não tem câmera esse hotel? Muito estranho. Não, deve ter câmera agora, que resposta, né? Ele ficou apavorado, o cara colocou a mão pra trás, acho que ele achou que ele ia sacar uma arma, né? Apontar uma arma pra cabeça dele. Você tá dormindo, aí você acorda e vê uma pessoa dentro do teu quarto. Muito estranho isso. Imagina o susto que você leva. O cara, é verdade, aí bota a mão pra você simular, ele vai pegar uma arma. Deus me livre. Eu, hein? Será que foi algum funcionário que tava querendo roubar alguma coisa ali dele? Levar de recordação uma... Eu falo recordação assim, porque tem funk é meio retardado, né? De repente pegar ali uma peça de roupa... Não, mas tava mexendo nas roupas, acho que tava procurando dinheiro, né? Dinheiro, cartão... Também acredito que sim, Lombardi. É, porque tem uns fãs compulsivos aí, que vão atrás de famosos aí, pra poder sobrir a peça de roupa. Coisa até embaixo da cama. Mas no caso dele, acho que fã mais seria mulher, né? Porque homem não vai entrar no quarto. É, sou seu fã. Tenho minhas dúvidas.